Em solenidade realizada no Palácio Piratini, em Porto Alegre, foi assinada a liberação de recursos pelo Ministério do Desenvolvimento Social para órgãos estaduais, especialmente para as unidades prisionais e programas sociais do Estado, através do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, o PAA, no valor de 10 milhões de reais. A assinatura para a liberação de recursos ainda contempla o fornecimento de alimentos para 17 unidades prisionais em 4 municípios do Estado, efetuado pelo Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. Bom, a característica desse programa é a aquisição de alimentos. Nós estamos executando, já finalizamos o uso dos recursos e a aplicação desses recursos, bem aplicado, de 10 milhões de reais já. Significa que tu vai ter uma abrangência de 6 mil famílias associadas à agricultura familiar, associadas às cooperativas da agricultura familiar e outras, que tenham a DAP dentro do programa do Pronaf, que tem desenquadrado na legislação. E esses são pequenos agricultores. É importante porque viabiliza e motiva e, fundamentalmente, gera receita. Nós temos um mercado bem competitivo agora, com dificuldade de mercado, no caso do leite, no caso do arroz, algumas questões, em função do cenário econômico. E esse programa de aquisição e essas ações, por exemplo, dessa chamada pública, só das cooperativas que assinaram agora, 1 milhão e 976 mil reais. Isso é importante. E vamos aplicar agora, já, com próximas chamadas públicas. São quatro chamadas que vão envolver arroz, feijão, leite e carne suína, nessa chamada agora que assinamos aqui hoje. Colocação de recursos para ampliar o programa de aquisição de alimentos é fundamental para que os agricultores possam produzir com segurança, tendo garantia de mercado. E, ao mesmo tempo, é uma garantia para que famílias em situação de vulnerabilidade no meio urbano recebam esses alimentos na modalidade de aquisição do governo e distribuição simultânea, fazendo com que os dois lados da sociedade ganhem com isso. O produtor com o mercado garantido e as famílias que estão em vulnerabilidade, que têm dificuldade na aquisição de alimentos, recebam produtos de qualidade da agricultura familiar, melhorando a sua condição de vida. A EMATER é vital. Toda a nossa estrutura de atendimento de segurança alimentar, ela não existiria se não fosse a EMATER. As EMATER do Brasil todo, mas, em particular, do Rio Grande do Sul, tem um papel muito importante, ajudando a melhorar a produtividade, ajudando a pensar a colocação do produto no mercado e ajudando o próprio agricultor a fazer a sua... se credenciar para ser um fornecedor do programa de segurança alimentar. O PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. Nós temos um... até que eu não citei ali na minha fala, mas nós temos duas formas de aquisição de alimentos. Uma é comprando direto a Conab. A gente dá o dinheiro para a Conab, ela compra a produção do pequeno agricultor para viabilizar a pequena propriedade. Mas nós estamos conseguindo agora que todos os órgãos federais comprem, não de uma licitação nacional mais. Não faço uma licitação para comprar de um único produtor, ou de dois ou três. O quartel do Exército, que tem em Santo Ângelo, ele vai comprar, ele pode comprar agora, do produtor, do pequeno produtor de Santo Ângelo. O quartel de São Luís Gonzaga pode comprar de São Luís Gonzaga. Então, a Universidade Federal de Bagé, de Uruguaiana, ela pode comprar direto. Nós temos o portal Casa, a informação de quem está produzindo, o que a universidade quer comprar, o que o quartel quer comprar, e já ali estabelece o padrão para compra. Então, isso também já é um avanço importante. Significa 640 milhões de reais a mais para os pequenos proprietários rurais, se eles se credenciarem para vender. Foi anunciado também um investimento de 3 milhões de reais no programa Água para Todos. Através da iniciativa, 165 escolas rurais terão acesso à água potável em 71 municípios do Estado. É claro que elas têm o abastecimento de água, mas vai qualificar a qualidade da água. Então, vai fazer, inclusive, armazenamento, e além da questão fundamental, que é verificar aqueles aspectos de qualidade, uma água potável, para abastecer, inclusive, os alunos que participam em regime de internato nas escolas agrícolas, que têm essa característica, e aqueles também que têm o regime diário, que vão até as escolas e acessam essa água. E também tem, do ponto de vista de armazenamento, algumas questões que têm dificuldade ainda, algumas escolas, e isso vai beneficiar esses recursos desse acesso à água de boa qualidade em todas as escolas, sejam elas municipais ou do Estado do Rio Grande do Sul. A gente tem uma expectativa muito positiva em relação a isso, na medida em que, além de melhorar a qualidade de água nas escolas, vai gerar uma unidade de referência para as famílias do entorno e dos municípios, no sentido de conhecer a tecnologia social de armazenagem, também, captação e tratamento de água, garantindo água de qualidade e, ao mesmo tempo, melhores condições de saúde para essas famílias.